Olha que o cara tem coragem de pôr na frente dos telespectadores, na frente do gado, na frente do povo vulnerável, ele é uma coisa, tem um versículo de Hebreus 13,16 que fala coisas bonitas, mas olha só ele aqui embaixo nos comentários, olha aqui, esse comentário aqui, tem um humorista, um jornalista falando algo, depois a gente vai clicar e vai ver, vamos clicar agora, peraí só para ver qual é, peraí, ah tá aqui, é um desenhozinho, é tá, algum cartunista fez esse desenho falando, na época acho que do Moro e do Bolsonaro, depois a gente vai olhar melhor isso aqui, vamos lá. Tem várias hashtags aqui, até Marco Feluciferiano se transforma em anjo de luz para enganar os supostos escolhidos, gado fraco de mente, aqui até Marco Feluciferiano, olha o nome que deram para ele, se transforma em anjo de luz, ou seja, até ele ocupou o lugar do diabo, né, que até se transforma em anjo de luz para enganar os supostos, é uma palavra que tá na Bíblia, esses caras não são mole, mano, é bom, aqui tem várias coisas que depois a gente vai dar uma olhada, porque parece que o deputado Marco Feliciano tá preocupado com a reputação dele, né, não tava pregando, voltou a pregar, tá vendo que vai cair a casa, né, já caiu a casa para o Bolsonaro, Bolsonaro, e no evento, acho que vai haver depois do evento prisões, né, outro dia, 8 de janeiro, outra armadilha, para ficar bem reforçada a prisão de Bolsonaro e seus seguidores, né, que são da campanha do ódio, e aí, engraçado que estão condenando a Lula por uma fala que dizem ser contra Israel, e querem fazer o impeachment de Lula porque ele falou contra Israel, ou seja, a nossa lei já não é mais interna do país, do Brasil regional, né, então você vê o ódio, né, como ficou o povo de Israel e seguidores de Israel, isso jamais é do Espírito de Deus, é do Espírito do anticristo, já usando Israel para enganar o mundo, né, quem consegue influenciar Israel, disse o próprio anticristo, né, o próprio diabo, no filme, em várias webséries, né, quem consegue influenciar Israel, manipular, manipula o mundo todo, então olha só a inteligência do mal, né, crime organizado, é, então tá bom, gente, é isso aí, vamos dar um pouco de risada depois, vamos acompanhar aqui, o que está acontecendo, se é verdade, é mais, o que parece é um falso pregador com medo, que o barco afundou, né, o barco que ele estava do Bolsonaro, e quem está com, juntinho, o barco, mais do que o Marco Feliciano, tá o, né, o pastor Silas Maracutaia, o que é isso aqui? Nossa, escrevi errado aqui, é Silas Malafaia, tá certo, não conheço direito o nome desse pastor, nem ele direito, mas, vou ver o vídeo dele, deve ser algum pastor conhecido, o antigo, velho profeta, velho pastor, que ainda não conheço, valeu, gente, tá muito engraçado essa história, muito empolgante, casa caiu, o pessoal se passou por crente evangélico, que vergonha, que coisa feia, que ridículo, enganaram muitos, mas, maldito homem que confia no homem, né, diz a palavra de Deus, né, bendito o varão e quem confia no Senhor.